E aí rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Olha quem está de volta por aqui É isso mesmo, JDS Games De volta, vamos dar continuidade aqui à edição do canal, né? A edição do time do Freiburg da Alemanha O Freiburg Freiburg da Alemanha Já editamos zagueiro, né rapaziada? Já editamos Ah, mas aqui tem uma surpresinha, rapaziada Tem esse goleiro ali, como vocês viram, ó Esse goleiro aqui, tá? Já editamos zagueiro, mas vamos editar esse goleirão aqui, ó Olha o nome dele aqui, ó O do bolo, né? O do bolo, eu acho que é assim que fala Alemanha, 19 anos Ele é cópia, rapaziada? Ele é cópia do Kennedy, tá? O Kennedy atualmente está jogando no Granada Ele fez transferência, mas eu ainda não arrumei as transferências Detalhe, se você quiser ver também assim, ó Ah, faz um vídeo de transferências aí Do PES Eu vou fazer Que no final desse mês A gente vai dar continuidade aí, editando aqui também Eu vou editar tudo certinho E vou colocar lá no PES 2020 Que vai sair, né? Acho que o PES 2020 E... 22, né? 22 tá pra sair aí Então, ó Já vou colocar também, tá? Então se inscreve no canal, tá? Deixa o like pra ajudar E... Ative o sininho pra quando adicionar vários vídeos aqui pra vocês, beleza? Ó, o Kennedy está aqui no Granada, ó Pra quem não sabe Ainda não foi feita a transferência A transferência atualmente nesse PES, ele tá no... No PES 2019, ele tá no... No Granada Mas vai ter transferência, ele vai mudar Tá ali o Kennedy, beleza? Fez cópia da base Aqui, ó Movimento, ficou assim Beleza? Tá aí A questão de movimentos E fiz o que ficou assim, tá? Fiz o que ficou esse padrãozinho aqui, ó Beleza? Ficou da hora Aqui, em estilo de jogo Eu coloquei uma... Palntão GT E coloquei uma... Ataque... 3... 0-3, tá? De luva De goleiro Beleza, ó Tá aí o Kennedy criado Vamos voltar aqui pra nós Nosso volante aqui Que é o Inch e tal Que é ital, né? Inch e que é ital Tá aqui, ó As informações Opa Falta... Vou esquecer aqui, ó Falta botar o Y na frente aqui, ó Vocês vêm aqui e apertam Não aparece pra vocês, né? Eu já vi meus vídeos Mas não aparece Quando eu tô digitando Ali apareceu E aqui também já vai aparecer Mais um vídeo Não aparece pra vocês O que eu tô digitando É estranho isso, né? Mas tá aí, ó Alemanha 21 anos Pé direito, beleza? E vamos aqui, ó Habilidade Habilidade Deixa eu ver se eu virar Já como eu falei pra vocês Vocês copiam aqui E um copia Baixa aqui E se vocês quiserem voltar E aumentar dois pontos Ou um ponto De cada uma habilidade Você pode fazer Aqui eu não deixei nada Beleza? Aqui eu não deixei nada Tá assim mesmo Vamos aqui em Movimentos, né? Tá aqui esse padrão Opa, deixa eu dar uma mudadinha aqui Dá pra botar um dois E aqui você bota Sempre um dois cinco Um dois quatro Eu vou deixar assim mesmo Beleza? O uniforme ficou assim, rapaziada Tá aí, ó Uma Pantom Veno É uma chuteira da Nike Eu coloquei a Pantom Veno Que é essa vermelha aí Mas você vê qual que você quer colocar Sendo uma chuteira da Nike Você pode variar ali, tá bom? Isso aí é uma opção Que dá pra brincar Aqui, ó Cabelo ficou assim Segue a cor do cabelo A cor de número um, tá? É a cor de número um mesmo E deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu assim Eu vou deixar estilo seco mesmo, ó Estilo, deixa o seco Fica mais parecido E aqui eu deixei uma cor de pele Cor de número dois, tá? Cor de número dois aqui, ó E ficou esse padrão aqui De profundidade da cabeça, beleza? Vamos aqui em olhos Ficou essa cor aqui Aqui, ó Ficou uma cor Deixa eu abaixar aqui embaixo E aqui ficou esse azul aqui, ó Deixei uma cor Um castanho dois, tá bom? E aqui, ó Vem esse padrão pra tudo certo Aqui segue a cor do cabelo Beleza? Segue a cor do cabelo E dá uma aumentada aqui, ó Você pode aumentar aqui Não, deixa eu ver Aqui não Aqui fica agora Aqui, ó Você aumenta aqui Bom, ali é que você controla O tom da Da sobrancelha Se você quer um pouco mais escuro Um pouco mais claro É aquele tom ali Aqui, nariz Boca Ficou assim com essas informações Beleza? Tá aí, ó Vai dando um pause E colocando no de vocês Barba não tem Então vamos passar direto, né? E aqui ficou assim Bochecha, queixo E Max lá Ficou essas informações E orelha assim Beleza? Tá aí Mais um jogador Criado do Freiburg da Alemanha Aos pouquinho A gente vai terminando De editar, né? Aham Agora aqui, ó Vamos pro nosso Segundo jogador Niklas Hoffley Tá? Da Alemanha também Niklas Hoffley Alemão, né? Beleza? Tá aí, ó O nome já tá Corretamente certo Vocês deixam assim No de vocês Não tem narração Infelizmente Mas lembrando Se você joga Com uma narração Diferente Você procura ali Se tem Niklas Hoffley Tá? Ou o nome Hoffley Alguma coisa assim Tá aí As informações De posição Vamos aqui Em habilidade Habilidade Ficou esse overall Aqui, ó Daqui pra baixo Seu primeiro ponto E daqui De resistência pra baixo E abaixo aqui Beleza? Tá aí Na habilidade Vamos aqui Em habilidade do jogador Tem duas Eu deixei aqui, ó Deixei Deixa eu ver Dá pra marcar Uma marcação individual E liderança E botei malícia Aqui também Pronto Estilo de jogo Orquestador, tá? O orquestador Eu deixei assim E aqui Estilo Deixa eu ver Não deixei nada É isso aí Vamos aqui Pra movimentos Movimentos Ficou assim, ó 2, 5 2, 4 E o restante Tá ali E aqui Em estilo De uniforme Tá aí As informações Ficou uma Mercurial Soplea Fleming, né? Uma Meia Meia azul E aqui Em físico Ficou assim Tá aí Eu já A maioria Já tá editado assim E aqui Cor do cabelo Ficou assim O normal Mais dois, né? E a cor De números 4 Tá bom? É Acho que uma cor De número 4 É melhor Pronto Cor de número 4 Tá aí Vamos aqui Em físico Ó Ficou assim Beleza Uma cor De cabelo Cor A cor De pele De número 2 Tá aí Criado Editado Certinho Vamos aqui Em cor do olho Tá aí As informações E Aqui Pegue uma cor De número 2 Tá bom E abaixar Aqui embaixo Que eu esqueci Pronto Deixei assim E Aqui, ó Ali não tem segredo Segue a cor do cabelo Né? Em sobrancelhas Não tem segredo Pronto Vamos aqui Pra nariz Nariz ficou assim Esse padrãozinho Aí, ó Tá aí Editado Nariz E vamos aqui Em boca Música Ficou esse padrão Também Não precisa mudar Mais nada Já tá aí E Barba Tá aqui Ó Tudo certinho Beleza Né? E vamos aqui Cor de barba Segue a cor do cabelo Tá? Só dá uma aumentada Aqui, ó Deixa eu ver É, deixa assim mesmo Eu ia aumentar Mas Na foto Tá mais ou menos Assim mesmo Não tem muita barba Não E aqui, ó Tá aqui Bochecha, queixo E maxilar Vamos aqui Em orelha Tá aí as informações De orelha Tá bom? Tá aí Mais um jogador Editado Nicholas Hoffler Do Freiburg Né? Tá aí Certinho E vamos aqui Pra esse Habere Acho que Não sei O primeiro nome dele Mas tá aqui, ó O nome já tá Opa Aqui tá errado Deixa eu mudar aqui Colocar o J E colocar o J Aqui, ó J.habere Pronto E aqui também J.habere Beleza? Tá aí Certinho É da Alemanha Tem 27 anos E é pé direito Beleza? E aqui, ó Ele joga de meia De ligação Naquela informação Que tá ali Mais azul E as verde É que ele joga Mais ou menos Habilidade Ficou Esses pontos De habilidade Aqui, ó Daqui pra baixo Resistência Resistência Pra baixo E daquela Abaixada Aqui, ó Tá aí Aqui dá pra gente Colocar algumas Coisinhas Ou Dá pra deixar Sem Aqui eu deixei Meia versátil E aqui Eu não deixei Nada Tá bom Vamos aqui Em movimentos Tá aí A opção De movimentos Dele Deixa eu ver Aqui Eu não vou mudar Nada Deixar-se mesmo E a aparência Deixei assim, ó Vamos aqui Estilo de uniforme Uma outra É puma, tá? É uma puma Que ele joga Uma puma Vermelha Tá aí Vamos aqui Em físico Tá aí As informações Em físico Tudo certinho Já editado É só ir dar um pauso Aí colocando No de vocês Cor do cabelo Ficou essa cor aqui Eu acho Que a cor do cabelo É uma cor De número 6 Tá? Exatamente Aí, ó Cor de número 6 E vamos aqui Em rosto Vamos aqui Em profundidade E cor da pele Ficou a cor de pele Uma cor de pele De número 2 Né? E ficou Essas informações Aqui, ó Beleza? Vamos aqui Para a cor de olho A cor do olho A cor de número 2 E pronto Aí, ó Cor do olho aqui A cor de número 2 Tá bom? Tá lá Certinho, ó E vamos aqui Testa E sobrancelha Que não tem segredo Acompanha A cor do cabelo E pronto Editado Testa E sobrancelhas Rapidinho Vamos aqui Para a nariz Ó Nariz Essas informações Aí E boca Ficou essas informações Aqui Certinho Barba não tem Então vamos passar Direto Vamos deixar Essas informações Aqui E ficou Essas outras Aqui Beleza? Aqui Dá uma mudadinha Aqui Pronto Beleza? Tudo certinho Aí Pronto E vamos aqui Para esse outro jogador Aqui, ó Jogador que subiu Agora Jogador de base Aí Não tem muitas Informações Sobre ele Mas deixei assim O nome já Está certinho Olha ali, ó Está vendo que no nome dele Tem um detalhezinho Importante ali, ó Ali você Aperta o L2 E coloque aquilo ali, ó Aí ele vai dar aquela diferença No nome Ali em cima Alemanha Dezenove anos Pé direito E ali as informações Meia esquerda Joga como Mais ou menos Lá na frente E deixei E deixei essas informações De habilidade Daqui E daqui Para baixo Daquela baixada Aqui E já era Beleza? Não deixei nada Aqui Não deixei nada Aqui também Não deixei nada E não deixei nada Ali embaixo Não deixei nada Nenhuma dessas Duas informações Aqui Vamos aqui Movimentos Movimentos Deixei espadãozinho Assim Dei um pouquinho Deixei mais ou menos Assim Vamos aqui Para Aparência Uniforme Ele é patrocinado Pela Nike Eu meti essa mercurial Aí E esse padrãozinho Aqui de uniforme Beleza? Lembrando Rapaziada Se inscreve aí No canal Tá? Deixa o like Para a gente Quando eu vim O PES 2022 Eu também posso Continuar editando E trazendo para vocês Aqui Essas edições Tá? Deixa aí No comentário Se você está ansioso Para jogar esse novo jogo Que vai sair E eu vou continuar Editando aqui Até sair o jogo Quando sair o jogo Eu vou começar Tudo novo Tá? Vamos começar Tudo Vai ser novo No overall Os jogadores Vai ser os mesmos Cara Os jogadores Tipo Esses jogadores Aqui Que eu estou editando Se você quiser Pegar eles E colocar no PES 2022 Vai ser a mesma coisa Porque Porque É o elenco atual Não tem novos jogadores É o elenco atual É as vezes Eu faço assim Eu faço um vídeo E já volto Colocando no meu Entendeu? Habilidades Tudo A diferença É que as vezes Eu pesquiso antes Para saber Tipo O garoto tem 19 anos Qual é a padrão de habilidade Que o PES está colocando As vezes é 62 63 Aí você tem que Se atentar a isso Entendeu? Mas O padrão Vai ser o mesmo Desse time aqui Aí Se inscreve no canal Para você ficar por dentro De todas as novidades Que vai ter no PES 2022 Tá? Falaram que ele vem Gratuito Vamos ver isso mesmo E assim chegar Já vai ter vídeo E tá? Já vou estar mostrando Para vocês Tudo certinho Então eu conto Com a ajuda de vocês Para o crescimento Do canal aí E tudo certinho Ó Esse Ralan Salai Aqui Ele tá na seleção Da Úngria Vocês vão fazer Transferência dele lá Tá? E aí quando vocês Fazer a transferência Você vem aqui Em habilidades E coloca ele Ponta direita Aí sim Colocou ponta direita Já deu uma mudada Na habilidades ali Mas ele tem no jogo Esse jogador aqui Rapaziada É um detalhe Que é importante Eu fiz cópia da base Mas eu não sei Se ele veio Com a seleção Da Numa atualização Da seleção Da Alemanha E já saiu Ou se eu fiz cópia Da base E eu perdi A face dele Rapaziada Eu tenho certeza Que eu perdi Mas Eu tenho outros jogadores Que você pode usar Também para fazer O Max Maximilian Esterergen Né? Ó Você pode usar O Pudence Tá? Você pode usar Esse jogador aqui Para fazer cópia Da base dele A Veray Esse está mais parecido Que o meu O meu está muito Mais jovem O Pudence O Daniel Pudence Está mais parecido Então vocês podem Fazer cópia Do Daniel Pudence Se vocês quiserem Tá bom? E aqui ó Vocês coloquem assim Max estergen Beleza? E aqui ficou Essas outras 24 anos Deixei assim E Meio atacante Joga ali De volante Também E joga um pouquinho De ponta direita Habilidades Eu deixei assim Né? É que acontece As vezes Eu edito Todo o canal Todo O time Já E esqueço De editar Algumas coisas Tipo Eu esqueço Quem são os jogadores Que eu faço cópia da base Em vez de eu De eu escrever Tipo Eu estou fazendo cópia Da base desse Não Eu só pego E não anoto em nada Né? Aí fica meio complicado De eu lembrar Depois de quem foi Mas no pé 2020 Eu vou começar Se eu tipo Eu criei esse jogador Eu tenho que saber Qual é o nome do outro Que eu estou editando Né? Que as vezes Tipo O jogador Que eu editei Ele sai Na A Konami tira Nas atualizações Aí fica mais complicado Mas esse Esse Max Ele é fácil De editar Porque ele Tem muitas Fases meio Mais ou menos Parecida com ele E aqui Ficou essas Habilidades Eu acho que tem Outro jogador Que é parecido Com ele Você quer ver? Você vem aqui Que é um jogador Mais velho Você vem aqui Também Na Europa E vai aqui Na Austrália Você pode fazer Cópia Do Line Do Line Aqui Você pode fazer Cópia Da Base Tá bom? Então tem o Daniel Pudence E tem esse Line Aí São esses dois Jogadores Você pode fazer Cópia Da Base Fica Mas eu acho Que pegaria O Daniel Pudence É melhor Rolando Mas assim Mas assim Esse aqui Também dá Para fazer O Daniel Pudence Apareceu Mais um Tá vendo? Ah Foi do Lewis Aqui Do Lewis Desse jogador Aqui Eu fiz Cópia Da Base Da Base Dele Tá? Você vem aqui No Newcastle E faça Um cópia Da Base Certinho Aí vocês Colocam Esse nome Nele Aí Chandley Ele é Chandley Beleza? Da Alemanha Dezenove anos Pé direito Certinho Ali ele joga De ponta direita Aí deixei Aqui as outras Habilidades E deixei Esse overall Aqui 77% 67% Aqui Opa Passou E daqui Para baixo Dá aquela Baixada aqui Também aqui Pronto Dá uma Baixada aqui É Tá muito alto Vamos aumentar Pronto É Ficou bom Tá bom Aqui eu não deixei Não deixei nada Também E vamos aqui Em movimentos E aqui Nossa Falando isso Eu tô editando Os atacantes Já mano Tô fazendo um vídeo Um vídeo longo Já Nossa Rapaziada Eu vou parar por aqui Senão vai ficar longo Tá? Nossa Eu nem me percebi Ó Então esse Fica ali por dentro Que o próximo vídeo Vai ser os outros atacantes Tá bom? Tá aí As informações dele Tudo certinho Tá? Beleza? E Calma aí Deixa eu terminar aqui Pra vocês E aqui rapaziada Você segue esse físico Aqui ó Beleza? Então é isso aí Rapaziada Até a próxima Fiquem Com Deus Boa edição aí Pra vocês Beleza? E é isso aí JDS Games Por aqui E fui E aí E aí